Fala rapaziada do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo, bom rapaziada e no vídeo de hoje vamos falar aqui com mais informações do internacional Então não se esqueça de deixar o seu gostei, te inscrever no canal se você ainda não é inscrito E também deixar o sininho de gostei para você não perder mais nenhum videozinho, ok rapaziada? E também não esqueça de virar membro do canal onde você tem direito a vários benefícios Tem dois planos aqui no canal onde você ajuda esse canal, continua de pé e recebe vários benefícios Como um grupo de Whatsapp ou Telegram, onde você recebe informações 24 horas do internacional de forma antecipada Além de concorrer a sorteios de camisetas de futebol Falando em camisetas de futebol, não se esqueça de ir na loja WD Store Onde você confere as melhores camisetas de futebol por um preço super acessível Comprando duas você ainda sai com um descontaço Então chama lá no direct da WD Store ou no Whatsapp e fala que veio aqui pelo canal Repórter TN Bom rapaziada, no vídeo de hoje vou falar aqui sobre várias informações Hoje o vídeo está muito legal, várias negociações do internacional de chegadas e saídas Então a gente vai agora para o vídeo porque hoje tem muita informação boa e então fica até o final Bom rapaziada, para começar esse vídeo vamos falar sobre o Grenal, o Inter que enfrenta amanhã Pela final do campeonato gaúcho de 2021 em equipe do Grêmio O Grenal, partida transmitida às 4 horas da tarde com transmissão da RBS TV O Internacional que deve ter duas baixas para esse Grenal Que é o ponto esquerdo da Patrick que ainda sente lesão muscular e nem voltou a treinar Ainda é o primeiro desfalque Tyson que não foi inscrito para o campeonato gaúcho também é o desfalque Heitor com lesão muscular na corria direita também não deve enfrentar a equipe do Grêmio E para finalizar o goleiro Danilo Fernandes ainda sente o quadril e ainda não retornou para o banco de reservas O Internacional que deve ter na sua provável escalação Marcelo Loma no gol Rodinei na lateral direita, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés Na abertura de meio campo Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício E no ataque é a grande dúvida Na ponta direita devemos ter o Yuri Alberto na ponta esquerda E temos 3 brigando por uma posição que é Palacios, Marcos Guilherme ou Caio Vidal Então deve ser um desses 3 E no ataque devemos ter o Tchau Galhardo comandando esse ataque no Internacional Um dos poucos atacantes que fez gol em Grenal, o Tchau Galhardo Já fez gol em Grenal o Tchau Galhardo, um dos poucos, junto com o Abel Hernandes que já saiu do Inter Então o Tchau Galhardo vai comandar esse ataque no Grenal O Grêmio com o irmão que tem duas baixas para esse Grenal Que é o Jean Pierre que não foi nem relacionado E o Kahneman que ainda sente lesão no quadril também não foi relacionado E como dúvida temos o Thiago Santos que ainda tem uma lesão muscular Mas foi para o jogo, ou seja, é uma dúvida para o Grenal Agora vamos às negociações no Internacional Bom rapaziada, agora vamos falar aqui sobre negociações no Internacional O Inter que corre contra o tempo para anunciar o jogador Esse já prevendo o início do Campeonato Brasileiro O começo da Copa do Brasil E também às oitavas de final da Libertadores O Inter conta com a classificação Então o Internacional já prepara alguns reforços Exatamente para reforçar esse time Que no momento ainda sente um pouco frágil Em duas posições especificamente Que é a lateral esquerda e a zaga E para zagueiro Temos uma grande notícia Que o Inter tenta a contratação do Martim Cáceres De 34 anos, jogador Atualmente joga na Fiorentina Foi convocado agora para a seleção uruguaia Já jogou na Juventus, já jogou no Sevilla No Barcelona, na Lazio Também já jogou na equipe do Elas Verona Então é um jogador muito rodado Começou no defensor do Uruguai É um jogador muito rodado de seleção uruguai De Copa do Mundo E que vai agregar muito para o Internacional O que temos sobre a negociação de momento Sobre o Martim Cáceres Bom, ele está com o contrato acabando Dia 30 de junho com a Fiorentina Lembrando que o campeonato italiano Falta 3 rodadas para acabar A Fiorentina já não briga nem por rebaixamento Nem por vaga na Europa League Nem por vaga na Coferations League Que é a nova liga da Europa Então a Fiorentina não vai renovar com o Martim Cáceres E ele deve ficar sem clube E o Internacional vê essa situação de mercado muito importante Até porque ele joga pela direita Ou seja, faria uma grande dupla com o Vitor Cuesta O Internacional tenta já negociar E já está negociando com o jogador E segundo o repórter Lucas Collar As negociações estão muito bem avançadas Então o Internacional nos próximos dias Lembrando que a janela para quem chega fora do Brasil Festa em 9 dias O Inter pode anunciar sim Martim Cáceres Há algumas informações que o Inter pode anunciar Martim Cáceres Com a nova camiseta branca do Internacional Para quem não sabe A camiseta branca do Inter da Adidas Lança no dia 21 de maio Ou seja, o Cáceres pode ser anunciado nesse dia Como o novo reforço do Internacional Apenas para anunciar a nova camiseta branca do Internacional Que muitos falam que vai ser muito bonita Tem já melhores momentos aqui do Martim Cáceres Aqui no canal Então se você já não conferiu ainda Vai aqui no canal que você encontra Os melhores momentos do Martim Cáceres E agora vamos para a próxima informação Bom rapaziada Agora vamos falar sobre o segundo possível reforço No Internacional Vamos falar de um volante Que pode reforçar o Internacional Um sonho antigo já dessa gestão É o Jordi Alcivar Quem é o Jordi Alcivar também? Tem melhores momentos aqui no canal Entra aqui no canal e veja Bom, o Jordi Alcivar joga na LDU de Quito Do Equador É um jogador que joga tanto com camisa 5 Como camisa 8 Consegue fazer essas duas funções Tem 22 anos de idade É um jogador ainda muito novo E joga já na seleção Já ganhou com aquela grande seleção do Equador Sub-20 há dois anos atrás E agora joga na seleção do Sub-23 do Equador Algumas vezes sendo até convocado Para a seleção Sub-23 Provavelmente vai estar nas Olimpíadas Sobre o que temos sobre o Jordi Alcivar O vice-presidente do LDU Deu entrevista para um canal lá no Equador Onde ele falou que o Internacional Tinha um interesse do Alcivar E falou que o Inter queria um empréstimo do jogador Porém a LDU só aceita vender Uma nova contra-proposta foi feita pelo Internacional Onde o Inter faria uma proposta de 2 milhões de dólares Para a equipe da LDU E esses 2 milhões de dólares seriam parcelados em várias e várias vezes Quase 36 vezes Esses 2 milhões de dólares O Internacional que tenta contratar jogadores Assim como foi o Palacios Que custou 3 milhões de dólares O Inter tenta contratar jogadores sem a ajuda de investidores Por quê? Porque os investidores quando trazem jogadores para o Internacional Normalmente eles ficam com porcentagens 10, 20, 30, 40% Ou seja, sempre que ele é vendido Normalmente muito mais caro do que foi comparado pelos investidores Os investidores levam um grande valor Que não fica com o clube Então o Internacional nesse pensamento Tenta contratar o Alcivar Com o que tem nos cofres dentro do Internacional Hoje sabemos que tem uma grave crise financeira no Internacional E por isso ele não consegue fazer contratações tão caras E por isso que ele tenta chorar ao máximo o valor Então nesse momento o Internacional ofereceu 2 milhões de dólares Bem parcelados para o jogo de Alcivar E nesse momento a LDU está analisando E o Alcivar já teria indicado que queria jogar no Internacional Até porque tem muita visibilidade Jogaria na Europa Possivelmente seria mais até convocado para a seleção do Equador E até possivelmente fazer um projeto para jogar a Copa de 2022 Ok rapaziada? Agora vamos para a última informação desse vídeo Bom rapaziada Agora vamos para o último assunto do vídeo Que é sobre a lateral esquerda Eu falei que o Internacional tenta contratar Volantes, zagueiros e laterais esquerdos Agora o lateral esquerdo seria o brasileiro Matheus Pereira Quem é o Matheus Pereira? É um lateral esquerdo de 19 anos do Cruzeiro Já jogou toda a Série B pelo Cruzeiro no passado de titular Esse ano também começou como titular E está fazendo bons jogos Até no último jogo do Cruzeiro fez uma assistência O Internacional tenta contratar esse jogador do mesmo estilo do Maurício Ou seja, vai enviar um jogador? Não, mas vai tentar pegar uma porcentagem E vai tentar fazer que nem está fazendo com o Maurício Uma vitrine Para quem não sabe o Cruzeiro ficou com 50% do Maurício ainda E o Internacional ficou com os outros 50% Então o Inter tenta fazer o mesmo esquema de vitrine Trazer o Matheus Pereira por empréstimo com opção de compra E dar uma porcentagem lá para o Cruzeiro Caso ele seja vendido com uma vitrine Essa é a negociação do Internacional Lembrando que o Internacional tenta sempre trazer jogadores jovens Essa gestão está com muita vontade de trazer jogadores mais jovens Para poder revenir no futuro O Cáceres é um negócio à parte Porque é uma negociação de momento Como é um jogador que está acabando o contrato É um jogador líder É um jogador de Copa do Mundo De Juventus, Barcelona É outro jogador É totalmente diferente Seria para vir até com uma liderança no grupo Que hoje o Inter não tem É apenas o Tyson Então o Martin Cáceres seria diferente Do que essa gestão Que quer jogadores mais jovens Porém o Cáceres é aquele jogador Mais já renomado Até no futebol europeu Ok rapaziadinha Bom Então esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E também não esqueça de virar membro do canal Onde você tem direito a vários benefícios E não esqueça de conferir a loja WD Store Onde lá você confere as melhores camisas de futebol Você encontra lá Ok Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui